Fala turma, vou descer meu barco agora, dia amanheceu bem bonito, estou aqui no litoral do estado do Pará e a gente vai fazer uma pescaria em dois momentos, primeiro eu vou pescar hoje, ver se eu acho o peixe e amanhã está chegando o editor do Pura Pesca, o Tiago, e a gente vai fazer uma pescaria junto de dois dias vou mostrar o litoral para ele, então vamos descer o barco, ver se a gente acha esse peixe vou para Belém buscar o Tiago para a gente pescar junto o dia amanheceu legal, a previsão não é das melhores, está dizendo que vai chover bastante e essa chuva pode atrapalhar, vamos torcer para não chover tanto e a gente poder fazer uma boa pescaria vamos descer o barco agora e caçar ponto, a estratégia de hoje é encontrar o peixe, vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí e roubalo aí tá bom vem cá seu flecha e flecha vem cá com o papai Eduardo vem cá com o papai Eduardo vem cá vem suba aqui suba aqui cara peixe forte peixe forte bom demais camarão monster foi só colocar dentro do poçaque ele soltou aí encontrando os peixe encontrando os peixe estamos caçando aqui os pontos os pontos de peixe o Thiago está chegando para pescar com a gente vamos achar o peixe vai lá vai roubá-lo bom demais ó estou usando aqui um gig head esse aqui foi o Honey que fez a Nieri colocou um anzol da Crown aqui ficou top eu estou usando aqui o camarão offset da Monster 9 cm almoçada o peixe está batendo naqueles galhos ali mais fora então parar o barco um pouquinho mais perto arremessa bem lá na beirinha e vem trabalhando é importante sempre você aproveitar a força da maré a maré está indo para lá então arremessa e vou aproveitando a força da maré nunca arremesso contra a maré senão enrosca não está aqui ele ei Thiago desculpa aí viu desculpa aí você bota um piim na hora eu achei que eu tinha perdido peixe eu achei que eu tinha perdido flecha meu cara eu achei que eu tinha perdido flecha aí saiu um parênteses né Honey ai ai rapaz ai ai maravilha vem seu robalo flecha seu robalo flecha olha mais um flecha mais um flecha mais um flecha achamos os caras achamos os caras vamos lá vamos lá pegar mais vamos lá eles estão batendo moçada aonde a água dá uma corridinha ali ó vocês conseguem enxergar a água dá uma corridinha ali é exatamente onde eles estão batendo acompanha aí acompanha aí sem sem desligar esse take aí para vocês verem quando a gente acha o peixe como é bacana acompanha aí ó estão batendo exatamente ali quando a maré dá uma corridinha ai viagem maruim meu amigo ai que eles estão batendo você vê ai ó ai que eles estão batendo moçada olha achamos peixe achamos peixe ah escapou esse era maior hein é coisa boa hein quando a gente acha o peixe é bom demais não pula não cara quando ele pula moçada metade escapa ah ah cara Jota Filho embebendo água olha lá olha o flecha olha o flecha esse é o robalo flecha do estado do Pará bom demais achamos o cardume achamos o cardume olha aí ó achamos o cardume vamos trazer o Thiagão aqui hein ee peixe arrepia robalo vem limpinha a água vamos jogar vamos lá não deixa descer bom um pouquinho mais para cima um pouquinho mais para cima ele foi para o pau ali ó ai ai carro balo esse é o flecha pesado esse é o mais pesado esse é o mais pesado agora eu vi vantagem olha lá é robalo de zinho meu amigo isso eu faço a Jota Filho embebê água esse peixe meu amigo é bom demais olha aí robalo flecha flecha maravilha mais um peixe mais um peixe mais um peixe olha lá aumentando o tamanho dos caras aumentando o tamanho dos caras olha o palo flecha pegamos uma força de corrente agora bem legal não está correndo nem fraquinho nem muito forte e os peixes estão entrando vai lá robalo obrigado pela sua participação aqui no Pura Pesca haha bom demais achou um peixe tchau tchau também tchau 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 Pegou flecha no stick E flecha Trabalhando aqui O Hunter bait Entrou flecha no stick Bom demais hein Bom demais Olha lá Deixa eu tirar aqui a Hunter bait Aê Como é que está isso aqui Aí ó Olha o balinho no stick Olha o Hunter aí ó E aí Vem pra cá pra fora Vem pra cá pra fora Vem pra cá pra fora bichão Vem cá vem Te achei cara Te achei Gredão Achei você Gredão Fechão Tô conseguindo segurar ele não Fechão Rapaz é grande viu É grande maluco É grande maluco Ai frutu pau Ai frutu pau Ai frutu pau Trunk Sai, tu não que sai. É muito grande, velho. Vai pra cima aqui. O que você pegou aí, pegou um tronco aqui, olha o robalão aqui, olha o tamanho do peixe, olha o tamanho do peixe. É uma alvaro. Uma alvaro, não é? Saiu. Tamanhão. Tamanhão do peixe. Pegou o peixe para mim. E nave! Oh, papai do céu. Obrigado, senhor. Tamanho da nave. Deixa eu tirar esse motor aqui, para nos espantar esse peixe. Tu é doido! Tamanho desse peixe, velho. Olha o tamanho. Oh, papai do céu. Muito obrigado. Alvaro. Olha ali na água aqui. Pode oxigená-la. Olha o animalzão aí, ó. Olha o animalzão. Olha o tamanho! Animalzão, gaussada. Olha lá Ê, bitelo Lindo, 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 lindo peixe Esse aqui é o robalo do estado do Pará, moçada Lugar de peixe grande Aqui tem, ó O dedo aqui chega nem perto de unir Vem aqui, Rani Vamos medir esse cara Vamos medir rapidinho aqui, moçada Só pra gente ter ideia do tamanho dele aqui, ó Chega junto aqui, ó Oito, um, oito, dois Praticamente no oito, três, olha lá Praticamente no oito, três Peixaço Peixaço Bitelão Obrigado, papai do céu Obrigado por esse presente Esse presente Vamos dar vida pro cara aqui A vida pro cara Ei, grandão Ei, grandão Vou embora, grandão Olha aqui, ó Esse giga aqui foi quem fez, foi o Rani Que me deu Que me deu E o camarão aqui É o camarão offset da Monster Esse aqui de nove centímetros Cor Super Melo Moçada, paramos aqui pra falar do equipamento rapidinho pra vocês Vamos lá Dois conjuntos montados, né? Eu tô com esse conjunto aqui bem legal Que é a carretilha Evox Da Sainte Uma carretilha com velocidade de recolhimento 8.1 Doze rolamentos inoxidável Muito leve Excelente pra você usar em água doce ou água salgada A linha que eu tô usando com ele aqui É a X4 da YGK De 35 libras A vara que eu tô usando aqui É a Evox Da Sainte Essa aqui é seis pés Dez, vinte e cinco libras Uma vara rápida Excelente pra você trabalhar camarão Excelente pra você trabalhar isca de superfície E agora eu tô com essa aqui, ó A Hunter Bait Das Iscas e Ara Tentando um roubalhinho no plug Que a galera gosta Eu também gosto E eu vou tentar um roubalhinho no plug Com essa aqui O líder que a gente tá usando Em todos os conjuntos Eu vou falar só uma vez Porque é o mesmo conjunto Esse aqui é o Frontier 50 libras Da YGK O líder 100% FluCar É importante ser 100% FluCar Justamente por causa da boca do roubalo Outro conjunto aqui É essa vara aqui, ó Que é a vara J-Feeling Assinada pelo Juninho Essa J-Feeling aqui 25 libras 5.9 Essa aqui é a primeira geração da J-Feeling Carretilha aqui Carretilha Evox também A linha é X-Braid X-Braid Essa aqui 40 libras Tá? X-Braid E o mesmo líder de FluCarbon 50 libras Aqui eu tô usando Esse camarão aqui Que é o camarão Offset Da Monster Esse aqui é o Ultra Soft Offset De 9 centímetros Esse anzol aqui é um anzol da Crown E o Ranieri pegou e fez esse gig pra mim Eu tava até comentando com ele Que esse gig que ele me deu já faz tempo E já pegou muito peixe Anzol forte Esse anzol da Crown aqui Que ele usou pra fazer esse gig aqui Ranieri Faz umas iscas muito legais Esse foi o nosso Dois conjuntos Vamos falar de acessórios Agora pra vocês Aqui eu tenho um alicate Esse aqui da Albatrosch Um dos alicates que eu uso Eu uso esse Outro da Albatrosch De inox Tá? São 12 alicates Que eu gosto Esse aqui é o PL BL 030B É da Albatrosch É legal que você Chega na boca do peixe aqui Trava E ele não solta Senão destrava Tem que destravar aqui Pra soltar o peixe Outra isca Que a gente tá tentando aqui Encontrar pescada É o Jumping Jig Esse Jumping Jig aqui É o Tandera É o Jumping Jig Da Big Fish Big Fish Uma empresa que chegou no mercado E tá fazendo muito material bacana Viu? A Big Fish Outra isca que a gente usou No dia de hoje Mostrar aqui Duas pra vocês É o X-Move Offset Da Monster Também tem a abertura aqui Pra você usar Anzol Offset Pra essa região aqui No estado do Pará Nesse litoral Que você tem muita galhada Precisa usar o Anzol Offset Não adianta pescar Se não for com o Anzol Offset E outra cor que eu tô usando também É a rosa E o roxinho Eu vou mostrar também O roxinho pra vocês É outra cor que tá tendo Uma ótima produtividade Essa aqui Então rosa Roxo E o verde limão Da Monster 3X São as cores que estão Pegando mais peixe No dia de hoje Outro acessório aqui Pra mostrar pra vocês É o nosso colete A gente usa Quando vai se deslocar Em local mais agitado A gente coloca Aqui a maioria dos locais Que a gente tá pescando É abrigado Mas quando a gente precisa A gente coloca Esse aqui é um colete Da ProLife Homologado Pela Marinha do Brasil Esse aqui é um colete Classe 5 Muito bom Gostei demais Tenho usado esse colete Também pra pescar De caiaque Colete da ProLife Boné que eu uso Galera sabe aí Já faço esses bonés Já tem um tempo É o boné aqui Da Clotter Ritos Bonés Um boné que Eu já faço Há bastante tempo Utilizo E indico Você que é dono De pousada Dono de operação De pesca E tá precisando Fazer um boné Esse boné aqui Da Ritos Clotter Aguenta mesmo O tranco Falando em coisa Que aguenta Tá aqui ó Uma outra coisa Que aguenta E muito Minha capa de chuva Tá Essa aqui é a capa De chuva Da Sea Fishing Capa de chuva Que tem as costuras Todas vedadas E você consegue Utilizar Que ela não vai Entrar água Pelas costuras O grande problema Das capas de chuva Às vezes É que ela não tem A costura Vedada E aí a água Passa justamente Pela costura Estou usando aqui O óculos Da Yara Esse aqui é o Dark Vision Polarizado Tá E pra não perder O óculos Não esqueçam De usar Aqui o Segura Óculos Esse aqui é da Blackbird Não pesco sem isso Às vezes eu quero Tiro aqui Ele já fica Pertinho de mim Ou às vezes O cara tá aqui Se abaixa O óculos Tá mais frouxo Cai Ele já Salva o teu óculos Aqui Então segura óculos Tá É o Segura Óculos Blackbird Esse aqui que eu tô Utilizando Mais acessórios Pra vocês A gente tá usando Aqui ó Esse motozão Aqui ó É o motozão Da Mercury Esse aqui é o Mercury 115 CT Um motor que É muito forte Muito econômico Econômico demais Pra manter A nossa bebida Sempre gelada Eu trago Esse meu copo térmico Aqui da Life Car É um copo térmico Ele é de inox Ele tem uma parede De vácuo Entre a bebida E a parte exterior Então quando você pega Você não Passa A temperatura Do seu corpo Pro copo Então por isso que Ele mantém a bebida Por mais tempo Tem um bico aqui É totalmente lavável Então é o copo Que eu utilizo Nas minhas pescarias Esse aqui Da Life Car O barco que a gente Tá usando aqui É um barco De 5 metros e meio De fibra É um barco Plataformado Pra gente pescar E a escolha do barco Ela é muito importante Se você escolher O seu barco De forma equivocada Você vai ter problema Na sua pescaria Então se você tiver afim De adquirir uma embarcação Tá procurando um barco Pra comprar Ainda tem dúvida Entre em contato Com a classificada Bass Boat Brasil A classificada Bass Boat Brasil Vai te atender Vai te dar uma consultoria Vai ajudar a escolher O barco certo Pra você E aí Eles ainda te entregam Entre em contato Lá com eles O atendimento deles É nota 10 E eu tenho certeza Que você Não vai se arrepender Classificada Bass Boat Brasil E a roupa Que a gente tá usando aqui De proteção solar Tanto eu Como o Ranieri Tá usando hoje Da Fishing Co Fishing Co Que eu já utilizo Há bastante tempo Proteção 50 Mas E a calça também Da Fishing Co Aqui nos pés Eu tô usando Esse tênis Que é um tênis Próprio pra molhar Pra andar aí No local de A gente tem pedra Manguesal É um tênis Da Mar Negro É um tênis Que a gente tá utilizando Já nas nossas pescarias Utilizo nas pescarias Que eu preciso caminhar Nas pedras Utilizo Quando eu preciso Entrar na lama Aqui Às vezes Pra empurrar o barco Você enterra o pé Na lama Quando tira o pé O tênis Continua no teu pé Então É um tênis Que tá servindo Bastante Pro programa Uma pura pesca Esse tênis aqui Da Mar Negro Então esse é o equipamento Que eu trouxe No dia de hoje A próxima pescaria A gente abre a tralha Pra vocês aí E aí moçada Estamos voltando agora Fizemos nossa prospecção Tá aí o Ranieri aqui Fizemos nosso primeiro dia de pesca Pra tentar achar o peixe Não tá muito fácil A água tá sujando um pouco Mas tá saindo Vamos pra Belém Buscar o Thiago Pedresque Que é o índio todo Pura pesca E amanhã a gente volta No mesmo dia E depois de amanhã A gente vai ter mais um dia De pescaria com ele Torcer pra água Continuar limpa Se ela continuar assim A gente consegue fazer Uma boa pescaria Torcer pra não chover muito Vamos lá pra Belém Chegando aqui no aeroporto Buscar o Thiagão Rapaz Tu tá de folga Tu não tá gravando Aê Thiagão Beleza? Tudo bom, cara? Receber, meu amigo Isso aqui Tá aqui, ó Aê Bom demais Pegar esse cara Entra aí Fica à vontade aí Vamos lá Vamos lá E antes Não tinha a estrada Que tem hoje Asfaltada Antes A gente tinha que passar A comida é bonita A comida é bonita, hein moçada Vamos almoçar pra seguir viagem Tudo certo com a turma agora aqui Vamos seguir viagem Se Deus quiser Se Deus quiser Vamos fazer uma excelente pescaria Mais prazer Mais prazer Mais prazer Vamos lá Vamos lá Paramos aqui na estrada Tem um local que eu paro sempre pra comprar o chope de bacuri Tiago experimentar o chope de bacuri Tiago experimentar o chope Não, mas já dá pra Ele perguntou É parecido com o que? Falei, cara Não tem nada parecido com isso Pra eu dizer o gosto que tem Gostoso pra caramba, hein? É gostoso pra caramba Agora, eu acho que isso não lembra alguma coisa Eu vou lembrar Pode lembrar o cupuaçu, assim De longe Mas é um negócio bem Bem Gostei, hein? Bacuri lembra o que? Tem alguma fruta que vocês acham que é parecida com bacuri? Hã? Bacuri Tem não? Tô reconhecendo na hora Acho que tem Tem? Só não tá lembrando Qual é? Não, acho que não tem não Tem a fruta Tem a fruta mais pra frente Tem a fruta? É, a gente vai abrir a fruta ali pra tu ver a fruta Tá aprovado o bacuri A gente tá levando uns Pra lá, pra Maré Na hora que tá um sol mesmo Aquele sal na boca O cara pega um chopinho de bacuri Ó Aqui a fruta A gente parou na outra barraquinha aqui Pra vocês conhecerem a fruta do bacuri E eu vou pedir pra moça abrir ali Que é pro Thiago provar Essa é a fruta, né? Aí como é que o pessoal come normalmente essa fruta do bacuri? Olha, é... A pessoa tira o caroço, né? E vai... Põe na boca e vai saborando Bota açúcar, né? Eu sou paraense Eu comia com açúcar também Minha mãe também Olha, eu mesmo como ele assim mesmo Ele é um pouco azedinho Tem uns que é mais doce Mas é só assim Então, deixa eu provar Vai, Thiagão Prova aí Vamos provar aqui, né? Vai, Thiagão A marca desse aqui Pode pegar? Pode ser Ele é muito bom de poupa, é isso Ó Rapaz Bom demais, hein? Bom demais É um caroço, ó Esse ele é bem azedinho Ele vai dar a sensação do primeiro acento Como é ele ali Primeiro de docinho Depois vai chegando azedo, hein? Parece que sente o gosto Que dá um poupa por ele Mas no final sente aquele azedo Chegando aqui Filarejo aqui de Porto Campo A gente vai fazer uma pescaria Bom dia, meus amigos Bom dia, bom dia, bom dia Vim deixar o carro aqui Na beira E tô indo caminhando lá pra maré, ó Deixei o Ranieri e o Thiago lá Descemos o barco meio de madrugada Não deu pra mostrar pra vocês Porque aqui Como não tem rampa ainda A gente tem que descer o barco na maré Grande E aí foi de madrugada E aí agora de manhã A gente desceu as coisas Gelo Bebida Lanche E eu vim deixar o carro E já vou voltar pra lá Já já a gente vai estar na água Agora saindo aqui do Porto Tá aqui o Ranieri aqui atrás Tamo com o caiaque aqui Que a gente vai descer pra ele pescar Aqui na frente tá o Thiagão Tudo certo, meu amigo? Bom dia, tudo ótimo Expectativa? Tá na expectativa Vamos ver se a gente acha Pelo menos um peixinho, né? Bora A água tá um pouco suja Aqui no Pará Maré de quarto Tem a quarto crescente Quarto minguante Nem sempre Pelo fato dela ser de quarto A água vai tá limpa Tem outras coisas que influenciam A chuva Às vezes Você acorda aqui Tá limpinho Aí de tarde Cai uma chuva de maré seca Essa chuva aí Joga água aí Do manguezal Pro rio Suja O vento também Atrapalha demais Suja a água Porque Aqui em alguns pontos É seco Então o vento Chacoalha muito A água E suja Mas Vamos aqui, né? A gente só vai Desistir quando o giro zapitar Vamos lá Chegamos num ponto aqui Que é Ela tá de início de enchente Então eu ancorei o barco Um pouco mais fora A gente vai arremessar Naquela galhada ali Eu e o Thiago E vamos trabalhando A isca Até aqui fora Bateu pra mim E pro Thiago já Mas eu acredito Que tá batendo Mais no roxo Que é uma isca Que eu costumo Pouco usar Aqui no Pará, né? Mas Nas últimas marés Eu tenho testado Roxinho E tem entrado Bastante peixe Botei agora Bateu o peixe no roxo Aí nessa hora Quando você tá pescando De dupla O ideal é Sua dupla Mudar de cor E o Thiago aí Já colocou o roxinho também Vamos lá Oi, Edu Ah, o balão Sai daí Só pau aí Vou pegar o peixe agora E roubá-lo Ei, roubá-lo Flecha bom, Thiagão Flecha bom Flecha bom, moçada Tem que trabalhar Tem que trabalhar no fundo Aqui E esse é danado Pra soltar da isca É danado Boa cabeçada É grande, maluco Peixe de zin Ei, pipelão Papai Coisa boa Demais Sentia tranco do bicho Tiago Olha aí Olha a encrenca Camarão monster Pegou no roxinho Pensa num peixe que brigou Hein Tirá-lo agora Aqui Depois eu mostro a isca Pensa num peixe que brigou Agora Meus amigos Tá dentro já Olha o tamanho Lindo peixe Lindo roubá-lo É, tá aí os caras Estado do Pará É isso aí, Thiagão O negócio aqui, graças a Deus É bacana Mostra a última vez Dá vida pro cara Bom demais Aí, ó Lindo peixe Aqui o cara Bora, vai Bora, flechão Bom demais Bom demais Maravilha Vamos voltar lá E vamos pegar a marcha Você, você Na hora que você Sente o toque Você já Já bate mesmo Já Você sentiu o toque Não, aí eu Assim Eeeh, peixe Esse já pegou fora Tu viu Feche bom Eeeh, flecha Já vai brigar Que eu sei Ainda vai brigar Que eu sei Farinha Jota Filho Tá ferrando Hein Ó Que peixe lindo Que peixe lindo 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 Tá Papai Vem Ó Novamente Aqui O roxinho Aí a gente Já vai pegar A tua isca Ali Colocar um roxinho Isso Seu roxinho Malo Flecha Malo Flecha Aqui de Augusto Correia Bom demais Tá vindo Aqui Bora Malo Agora Bora Vamos lá Vamos atrás de mar Vamos lá Tchau 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 Aê Tiagão Bom demais Ó Flecha Ó Flecha Aê Flecha Ó Flecha Saiu É isso aí Flecha Paraense Né Tiagão Boa Flecha Paraense É Colocou o camarão Aí roxinho Da Monster Chegou Flecha Aê Bom demais Bom demais Quer ajuda aí Tiagão Aê Boa Excelente Meu amigo Excelente Aê Bom demais Parabéns Meu amigo Parabéns Parabéns Vamos lá Bom demais Aê Dá vida Para o cara Larxinho Aê Tiagão Vamos atrás de marx Valeu 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 Nossa Olha o balaço Não vou forçar não Vou forçar aqui Esse peixe grande Eu acabei de passar a essência Na isca O peixe bateu Ô nave Ô nave Caramba Que casa Caramba Capital Aqui Caramba Cante Caramba lindo peixe, valeu Tiagão, valeu, peixaço cara, nossa, gantão, peixaço, peixaço, olha só, olha lá para lá, e bichão, lindo peixe, lindo peixe, lindo peixe, puliu a isca, né bichão, está com fome, né, esse é o peixe que a gente veio atrás, Ropalo Flecha, aqui do litoral do estado do Pará, belíssimo peixe, quando não fecho o dedo aqui Tiagão, no rabo, quando não fecho no rabo é porque o peixe é bom, lindo, 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 dá-se, dá-se, vou acigenar ele aqui, vou fazer uma fotinha ali, já já a gente, já já a gente libera ele, moçada, olha lá, última vez aqui, lindo, rabalhão, estado do Pará, lugar de peixe grande, vou mostrar para vocês, eu acabei de passar a essência e o bichão bateu, vou mostrar para vocês aqui, essa aqui, acabei de passar essa essência aqui e o peixe bateu, vamos continuar com ela, essência de camarão, vamos lá, vai estar cheio de peixe embaixo, 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 bateu algumas oelhas, bateu aí para você, aí, Tiagão, achou o cara, estava falando, deve ter bastante peixe embaixo, e tem mesmo, olha o fleche aí, olha o fleche aí, a próxima vez que você trouxer, encaçapo ele, levanta ele, levanta ele, ele ainda não quer né, tem que combinar com ele, agora trajo, levo levanta, levanta, vai eee, maravilha Tiagão, valeu, valeu, excelente, que beleza de peixe, que beleza de peixe, Tiagão pegando mais um robalo Camarão monstro Esse aí foi o roxinho que pegou Lindo peixe Está aumentando Lindo peixe Tiagão Lindo peixe Maravilha Dá vida para o cara Foi embora para casa Valeu Vamos nessa Vamos lá 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 Para comer ele doce Então eu vou colocar E aí Primeiro eu vou experimentar Primeiro eu vou experimentar Eu acho que tu vai gostar mais com açúcar também É bom Eu vou colocar açúcar porque eu estou acostumado a comer com açúcar É purão Não pode vir não parar sem provar o açaí né meu amigo Ele é purão né Isso aí Bem forte Eu gosto desse sabor do açaí Bom demais Finalizando aqui nossa pescaria Vou provando o açaí paraense Primeira vez açaí paraense e já gostei Valeu Top demais Chegando em Belém Grande estilo Até a próxima galera Valeu